A importância de homenagem dessa é de grande relevância para a nossa corporação. Primeiro porque não é sempre que uma associação, que o público em geral, prestigia o nosso serviço. A gente trabalha dioturnamente, prestando esse serviço de relevância para a população e não é sempre que a gente tem esses serviços reconhecidos. Então, para nós, é realmente de grande importância. Sabemos a nossa aceitação pela população, apesar de não ter tanta divulgação pelos serviços prestados. Mas, individualmente, conta muito para nós bombeiros esse tipo de homenagem. Agradecemos até a associação comercial. Isso é muito importante, porque é merecido o esforço desses militares. Porque nessas horas que a gente tem que ter o reconhecimento. Não é só cobrar. Nós temos que também reconhecer o trabalho deles, no sentido de segurança, o que foi o caso do incêndio, de um porte tão grande. É, eu acho que uma das funções do CONSEG é reconhecer os trabalhos de relevância na cidade. E o corpo de bombeiros, ele presta um serviço relevante. Então, a gente se sentiu na obrigação de fazer uma homenagem, mesmo porque o corpo de bombeiros de São Vicente foi o primeiro que chegou ao incêndio. Podia ter sido qualquer outra corporação de Santos, de Praia Grande, de Cubatão, mas foi São Vicente que chegou. Então, a gente se viu na obrigação de homenageá-los. Nós podemos não ter equipamento, talvez adequado, porque ninguém imagina um incêndio dessas proporções. Mas, material humano, está demonstrado que nós temos e temos até demais e até incapacidade, talvez acima do necessário. Foi o segundo maior incêndio neste nível, no mundo. A lembrança que fica é que se nós tínhamos dúvida da competência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, hoje eu não tenho mais.